Esses quatro homens foram presos e acusados de realizar vários assaltos a residências e empresas. Carlos Augusto Maranhão, Fernando Medeiros da Silva Ferreira, José Luiz Ortega Filho e Antônio Francisco Augusto Felipe estão detidos no 9º Distrito Policial, no bairro Português. Segundo a polícia, os quatro acusados foram presos quando conduziam este veículo em uma das avenidas do bairro Buenos Aires, na zona norte da cidade. Eles teriam assaltado um posto de combustíveis e foram perseguidos por policiais militares. O carro seria de uma cunhada de Carlos Augusto. O delegado do 9º DP estaria investigando a autoria de pelo menos três assaltos a residências na zona norte da cidade. A partir das prisões, a polícia diz ter chegado aos autores dos assaltos. Combinando há poucos meses, estavam fazendo assaltos que arrastaram em portos de gasolina, supermercado, fazendo em casa, sequestras, arrastando o carro. O grupo faria parte de uma quadrilha formada por mais de dez pessoas. No último dia 4 de abril, o delegado do 25º DP já havia prendido mais quatro acusados. Os criminosos teriam realizado cerca de 20 assaltos nas zonas leste, norte, sul e centro da cidade. Estas joias foram roubadas da casa de uma advogada. Felipe foi reconhecido como um dos participantes da ação. De acordo com o delegado do 25º DP, o líder da quadrilha ainda estaria em liberdade. A gente recuperou poucas peças. São elementos que a gente está tentando identificar os receptadores desses elementos.